E a setor agricultura, comunidade de Sucumaluru, posto administrativo Viqueque, município Viqueque, ari grupo Raburas Rai, onde ralou atividade Kudamodo. Comunidade e a área Biasu, Sucumaluru, posto administrativo Viqueque, iniciativa ralocanteiro modo, nunebela faamba mercado, onde garantia a economia família no grupo RASIC. Chefe, grupo Raburas Rai, e lido nune satetem, grupo nem ari e atinangri hongruanulo, o membro nem lima, não atinangri aumenta ona para emanar hongruanulo, coelheta ona repolho, baria, mostarda, brinjela, tomate no selo tango. A atividade lalocante normal não sabe bem, então a minha iniciativa é a tobe ari e a horti xucularam. E Lídio Nunes argumenta, E a parte se garante a quantidade de produção e a futuro, onde responde a necessidade de mercado e o município no nacional. E a Sorin Seluc, autoridade a Sucumaluru, Francisco Amaral sente orgulho com a iniciativa Grupo Raburas Rai. Não promete se coordena o entidades relevantes com o apoio para o grupo referê. A unha comunidade é já se inscrever nela, que at Buck면 Top Dú pretende group, o grupo typedém que fazola, o grupo tri Anh. A Ung w virus aparece com o ap critics fazendo a iniciativa e hoje ​​appede a crescarsa de reposição na Sucumalipe Rai, a prescarsa de reposição na Sucumalipe Rai Jocanha write-up John Amaralinken, a prescrição da Comena E Torre da Pará depondida grup, a vice-c 서울 допosição na Sucumalушка Rai região que remove atividade lokal, aject aura de insidências rases de reposição na Sucumalipe Rai Joc Skillshare. E também é um grupo de grupos, o grupo de grupos, o grupo de comunidadeют, e também é um grupo de comunidades que estão nos projetados para o grupo de comunidades. Entretanto, o grupo Raburas Ray retém apoio de facilidades com sua organização não governamental em Zew Adra, além deoperar o profile B, incluindo a formação do grupo Nangro Anulo. Julião Pinto, RTT Li